Definidos neste domingo em Lima, capital do Peru, os pontos centrais para um novo acordo climático global. Mais de 190 países, entre eles o Brasil, participaram da 20ª COP 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A meta da cúpula é debater medidas para conter o aumento da temperatura média do planeta, que provoca mudanças no clima. O Brasil reafirmou o compromisso de reduzir a emissão de gases poluentes. Entre as ações praticadas pelo governo brasileiro está a redução do desmatamento da Amazônia. Na COP 20 foi aprovado que os países membros da conferência devem definir de forma clara o que vão fazer para manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius. O documento aprovado pela COP 20 vai servir como base para um novo acordo climático a ser firmado no ano que vem na cúpula de Paris e que entrará em vigor em 2020.